Aqui no Brasil tem chovido com força sobre a região centro-oeste do país, mas essa chuva chega com excesso em algumas regiões produtoras de Mato Grosso e também em Goiás. Só hoje foram registrados 70 milímetros no município de Juara, no Mato Grosso, e 60 no município de Cristalina, no estado goiano. Já em Mato Grosso do Sul, a falta de chuvas continua prejudicando a umidade do solo. A Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, conta pra gente se essa situação deve mudar pra região. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Para o centro-oeste do Brasil, há destaque para o alto volume de chuva que deve acontecer nesses próximos dias sobre o estado matogrossense. Isso pode afetar algumas áreas produtoras de soja. Por conta do alto índice de chuva, há risco para transtornos em algumas lavouras. Também, essa chuva atrapalha as atividades no campo e aumenta o risco para a proliferação de doenças em algumas lavouras. Por outro lado, o volume de água não será tão expressivo nas áreas que estão mais secas, especialmente de Mato Grosso do Sul. Enquanto tem chovido de forma significativa nesta área, onde o índice chega até 100% de umidade, no interior sul-matogrossense, o índice de umidade no solo está muito baixo por conta da irregularidade das chuvas. Agora, para esses próximos 5 dias, o volume de água pode ultrapassar 70 milímetros em boa parte da metade norte e oeste de Mato Grosso e algumas cidades pontuais podem receber até 100 milímetros. Então, uma chuva com potencial para transtornos. Enquanto isso, chuvas mais irregulares entre Goiás e Mato Grosso do Sul, especialmente no estado de Mato Grosso do Sul, não há previsão para volumes tão expressivos de água. No próximo período, a chuva diminui de intensidade. Apenas no noroeste e mato-grossense são esperados volumes mais expressivos por conta da umidade que vem da Amazônia. Nas demais áreas, são apenas pancadas típicas de verão, aquela chuva bem isolada que ocorre no período da tarde e com baixo volume acumulado. No terceiro período, entre 26 e 30 de dezembro, é que a chuva retorna com um pouco mais de força entre Mato Grosso do Sul e Goiás e deve beneficiar as áreas mais secas produtoras do interior sul-matogrossense.